É pessoal, aqui é um computador dos antigos na parte dele da frente aqui, só que eu tirei essa parte aqui porque fica melhor sem isso daqui, então lá o professor é mais livre, mas é livre, tem mais de 30 anos, o meu papado funciona que nem novo, e quando eu estava com um manual da marca que eu estava no carro, mas eu disse que eu sou livre, mas eu liguei uma certa hora na hora e fui mais para do carro, aí eu já fui, eu já fui, eu já fui, enquanto isso tem mais ou menos, né, mas ele está bem, olha como o Babab, funciona com uma beleza, vamos com o feito, mas ele está feito, eu entendi também, ele está no 3 aqui, a solicidade dele ainda funciona muito bem, eu ergui a cabeça dele, é lógico, mas eu estou aqui, não sabe, que nem antes, por que ele caiu no chão, mas ele ainda, o importante é que ele funciona como um circo, Que nem circulador, eu soltei aqui o negócio da cabeça dele ali, mas ele funciona muito bem gente. Tem uns 30 anos, já se misturou um pouquinho mais, é que eu deixo ele pra cima assim, que bate lá em cima, e espalha, deixa ver que temos isso, aqui dá uma distância do que tá aqui, até lá em cima no teto, mas é bom colocar no lugar mais alto, tá embaixo, e o vento reféns 4, sabia, se você colocar o ventilador, ele assim, pra cima, eu tirei a parte de vocês, mas é isso ai, o ventilador funcionando bem, o rumo dele já é forte, como se fosse o 3, muito ventilador novo, esse ventilador novo, ele é sinto cargos, né, e esse, esse ventilador, o vento tá um bar, o vento, então, aqui euuthiro, o O armo aqui é...